Foi aprovado o projeto de lei de minha autoria, que institui e inclui no calendário municipal de eventos Dia da Mulher Empresária. O objetivo do projeto é estimular o empreendedorismo feminino. Além disso, a mulher empreendedora não está só na liderança de empresas. Elas são mulheres que se destacam no ambiente de trabalho, por serem dedicadas, trabalhadoras, inovadoras, comprometidas, persistentes, que sempre apresentam um trabalho eficiente e de qualidade. Vereador Cícero, trabalhando pela força da nossa mulher brasileira.